Hoje é o dia de transformar esse hall sem graça E aí minha gente, começando mais uma transformação aqui Dessa vez nesse cantinho, o hall da entrada E aí o que a gente vai fazer é mudar isso aqui, ó Temos corbogos de vidro, que eu quero esconder Não curto muito E tem esse espaço aqui, deixa eu mostrar melhor pra vocês Mas antes de continuar, já deixa aí o seu like Isso é muito importante pra gente, pro nosso vídeo continuar sendo entregue Comentem depois, deixa aí o comentário, compartilha com seus amigos, tá? Vamos lá Então, ó, aqui tem essa sapateira, que foi um DIY que eu fiz Mas como podem ver, é muito difícil deixar ela arrumada Eu nem mexi, justamente pra vocês verem que no dia a dia é complicado E aí a gente vai resolver isso, vou mostrar já já pra vocês E tem esse espaço aqui que eu quero colocar um cabideiro Pra gente, é muito importante cabideiro Porque acaba, que por exemplo, mochila, bolsa Acaba ficando meio que bagunçado aqui pela sala E eu não queria, quero resolver isso, tá? Eu achei essa sapateira aqui, que ela é fechada Na verdade, eu já queria ela há muito tempo Assim, foi um baita achado Comprei no aplicativo de usado Só que ela é muito grande aqui pro espaço E eu resolvi cortar ela ao meio A outra parte eu vou usar depois em outro local Mas eu vou deixar ela aqui na entrada, só com duas portinhas Então eu cortei usando a minha serra tico-tico mesmo Foi muito fácil, porque foi só cortar as laterais e tava pronto Então vamos começar essa primeira parte Pra solucionar a questão do cobogó de vidro Eu resolvi colocar esse ripado Ele era o ripado lá do quarto do Té Eu não sei se vocês acompanharam Então eu colo ripa por ripa Tem a ripa mais grossa e a mais fina E você vai colocando intercalado pra dar esse efeito legal Ela é de MDF revestida em todos os lados Eu colo ela com fita dupla face Que eu escolho daquelas de alta fixação, sabe? E agora eu vou instalar a sapateira Pra facilitar Eu coloquei esses livros aqui pra ficar na altura E ficar bem estável, né? Como eu tô fazendo tudo sozinha É mais fácil assim E aí fiz o acabamento com os outros ripadinhos que eu tinha A empresa que eu fiz, eles não estão mais trabalhando Infelizmente, pra eu poder indicar pra vocês Mas se você quiser também Você pode encomendar com o marceneiro, tá? Agora a gente vai pra outra parede Eu vou usar os mesmos ripados Só que eu vou fazer só uma meia parede E aí, essa área de cima A gente vai colocar esse meu nicho Que ele é aramado Ele é muito lindo Eu gosto muito dele E é só um cantinho pra eu colocar plantinhas Colocar decoração Às vezes a gente precisa de um apoio, né? Pra colocar a carteira, né? Quando a gente chega Colocar uma chave e tudo mais E essa parte de baixo aqui A gente vai colocar ganchos, tá? Eu achei esses ganchinhos pretos Aí fica combinando com o aramado Acho que fica bem bonito Que é pra gente colocar as bolsas Então agora é só decorar E mostrar o resultado pra vocês Então vamos relembrar Como é que o meu hall de entrada tava E olha só como ela ficou Então é isso, meu cheiro A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau